Salve, salve rapaziada, bem vinda aí ao canal G3A Bonfa, tudo bem com vocês aí, tudo beleza, tudo joia aí, você que é inscrito e você que não é inscrito também, se inscreva, deixa aquele like, dê aquele joia legalzinho aí pra ajudar no canal aí, bom, galera, hoje eu quero fazer uns agradecimentos aí, bom, nós estamos quase chegando a mil inscritos aí, né, no canal, e graças a você, quero agradecer a todos aí que têm dado essa preferência pra gente aí, de estar assistindo os canais da gente, os vídeos, de estar se inscrevendo no canal, quero deixar meu agradecimento a você aí que já é inscrito há tempo, você que chegou agora aí, que se inscreveu há pouco tempo agora aí também, seja bem-vindo e ó, meu muito obrigado mesmo, olha, brigadão mesmo por você ter inscrito o canal aí, ter nos ajudado a crescer, beleza? Então esse foi meu agradecimento pra você aí, que tem nos assistindo aí, bom, galera, tô vindo aqui agora de Uberaba, de Uberlândia, né, já tô chegando aqui em Uberaba, tô aqui no cargueiro aqui, o Ivec 360, automático, né, o Equatronic, tamo indo aqui pra sentido americana, e só pra relembrar, é, se você puder aí, ative o sininho, pro YouTube tá poder notificar você quando chegar o vídeo novo aí, entendeu? A gente vai tá fazendo mais vídeo do Golf aí também, mas eu vou comentar agora, deixar esse vídeo aqui agora aqui, ó, tô com as duas mãos desocupadas, tá tudo sob segurança, duas mãos no volante, certo? Não tô segurando o celular, porque é complicado, né, é, tem que prezar pela segurança primeiro, antes de fazer o vídeo de movimento. Eu quero contar uma história pra você aí, é, história de caminhoneiro aí, tá bom? Você quer caminhoneiro aí, talvez já passou por isso já. A história é a seguinte, é, a história do motorista aqui da empresa, é, eu não vou falar o nome não, de quem é não, mas ele tá vendo umas bandas aí, e nós tem que parar, fazer uma hora de descanso aí, né, fazer uma hora de descanso aí, porque, é por lei, né, se nós rodar 6 horas de jornada, e nessas 6 horas for fechar a jornada, nós pode fazer até 15 minutos de descanso, ou pode fazer uma hora se quiser também, né, agora passou de 6 horas de jornada, é obrigatório fazer 1 hora de jornada, se não fazer, dá divertença, né, é obrigado fazer. Antigamente, rodava 4 horas, fazia 1, rodava mais 4, fazia 6, hoje não precisa mais, mudou, teve umas mudanças aí na lei aí do trabalhador aí, do motorista aí, da jornada, do motorista aí, tem umas mudanças aí, eu acho que ficou melhor. E esse motorista parou pra fazer uma hora de descanso aí, né, num lugar aí, e quem é motorista sabe o que eu tô falando, né, e aí ele parou, encostou o caminhão, de repente encostou um rapaz de programa, o traveco, né, com todo respeito, tá, com todo respeito, as pessoas que vivem disso, que fazem isso, não tem nada contra, cada um, cada um tem a sua vida e faz dela o que bem entender, eu só tô contando, relatando um caso que aconteceu com ele, tá, não tem extinção de nada, sempre parei posto, já aconteceu isso comigo assim, deles virem procurar e eu não querer, porque eu não sou disso, né, eu não sou disso, mas tem gente que gosta, né, e também você não pode desfazer deles, tem que tentar com educação, né, porque é um ser humano. E aí o, o cara, o traveco chegou, o menino de programa, ele chegou e falou pra ele assim, e aí amor, tudo bem? Parou aqui na janela aqui, do caminhão, da carreta, e falou, tudo bem, como é que você tá? Tudo bem, ele falou, e aí, vamos fazer um programinha hoje? Ah, hoje não, hoje eu não tô afim, tô cansado, mas ele tava saindo fora, né, tô cansado, eu tenho uma hora só pra descansar também, eu não posso passar de uma hora e eu tenho que descansar só uma hora só, porque eu tenho que acelerar, a jornada é grande aí, mas esse foi outro dia, né, aí ele falou, ah, tudo bem amor, aí ficou aqui, parado aqui na janela, aí ele falou, ó, eu vou deitar, eu pediria que você, é, tecesse aí dos trivos da carreta aí, né, aí o menino de programa falou pra ele assim, não amor, eu não tô no estrivo não, eu tô no chão, ó, também acorreu o pé de manga, tão grande que era, o bicho tava de pé lá no chão, e tava na altura da carreta aqui, meu irmão, é alta, a carreta é alta, e ele tava lá embaixo, e a cabeça dele tava aqui na altura do vidro aqui, ó, o caroensei me estava de pé lá, ele tomou um susto, parado, aí ele contou essa história pra nós aí, né, contou essa história pra nós aí, e é engraçado, cara, que você vive muitas situações aí no dia a dia, é, eu tenho uma pessoa também, que eu vou falar o nome aí, tava com caçamba, puxava areia, e parou ali na antiga balança de Paulina, ali da Anguera, deu excesso entre eixo, e aí ele deslonou a carreta, puxou uma parte, foi puxar areia, porque deu excesso no cavalo, aí foi puxar areia pra trás na enxada, ele tava suando, ele tava suando, calor danado, meio dia, puxando areia pra trás, aí passou dois, então o pai, ele, oi bem, ele foi, oi, e aí, vamos fazer neném, vamos suar um pouco, ele falou, o que fazer neném, o que, já tô suando aqui nessa bosta, puxando puxando areia pra trás aqui, ó, mas é assim, querido, vive cada situações que é complicado, é complicado, é duro, não é fácil não, né, e às vezes é opção dos caras também, tem cara que gosta, né, tem cara que gosta de viajar, aí fica longe da família aí, e vive essas situações aí, eu sempre trabalhei aí, o serviço máximo que eu fiquei, foi uma semana fora, eu trabalhava na Arum Verde, mexia com caçã, puxava açúcar pra Santos, na Cozã, Copersuca, na Bung, na Cargil, lá no Guarujá, nós puxava pra lá na caçã, eu trabalhava com 19, 41 Mercedes, 410 cavalos ali, ali era bruto o bagulho ali, é, bom injetor ainda, né, na época não tinha muito injetado, só mesmo os 38, tudo, e hoje ninguém nem mais quer, quase, né, hoje mais é caminhão frontal, e aí lá pro lado de Santos, lá tinha muito, tinha muito, né, e às vezes sobe no estrivo aí, você não quer, aí se pede pra dar uma pegada, sabe o que eu tô falando, aí às vezes tem cara que deve dar uma pegada, de vez em quando eles insistem, tem que falar, não, puxa quieto, tem cara que gosta, você fala, eu não, mas tem cara que gosta, eu conheço muito amigo meu aí, que maravilha, olha, o cara é fora de sério, é isso aí galera, isso aí pra bater um papo aí, tô chegando aqui em Uberaba, tem um desvio aqui, já vou tá passando Uberaba aí, seguindo o sentido americano aí, beleza, isso foi bom bate-papo aí do Volvo aí, não se esqueça aí, deixa aquele joinha, dá aquele like, comente aí, se você é motorista, já passou alguma situação dessa aí, sabe o que eu tô falando, não só de cardonete, sabe o que é cardonete, né, as moinhas que tem cardan, né, as batonetes aí da vida aí, então se você passou por situações aí, comente aí, deixa o like aí, vamos interagir aí, que eu vou tentar, na medida do possível, tá respondendo pra vocês aí, beleza galera, obrigado aos inscritos mesmo, ó, de coração, muito obrigado a você que é inscrito, e você que não é, se inscreva, deixa aquele joinha. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.